Eu sou um pobre carteiro, mas gosto da profissão, pois trabalho o dia inteiro, a subiã desta canção. O meu trabalho é honesto, mesmo sem ser o melhor. Se para isso me presto, é que a coisa vem pior. Não sou tão sacrificado e agradeço ao bom Deus por haver me amparado, protegendo a mim e aos meus. A CIDADE NO BRASIL Levo cartas com poesia, felizes cartas de amor, Também cartas de ironia, de luto e de sabor. E assim eu vou vivendo, nesta minha profissão, Minhas mágoas esquecendo, assobiando a canção. Carteiro. Música Música Música